. 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 Vitor, vem cá, Vitor Goleiro, cadê o Rian? Aê, cara é saindo perna aí Pessoal, é uma alegria poder estar participando desse momento E podendo contribuir e colaborar com o esporte Principalmente com o Juventude, que é um time tradicional E a gente fica feliz pela revitalização do Juventude Que representa o bairro Monte Castelo É um time que desde que eu cheguei aqui em 93 Eu conheço o Juventude e outros times Mas o Juventude, sempre tinha aquela disputa Juventude e Pé-Jus Eu lembro de muito tempo aí Dessa tradição do futebol aqui de Solonópolis Outros times foram surgindo, foram aparecendo E eu fico feliz pela revitalização do Juventude Através aqui do Carrinho, do Chaparral E todos que fazem a equipe do Juventude Então, através do esporte que a gente consegue Fazer com que a sociedade se mobilize mais Que a gente consegue tirar a juventude das drogas, do álcool Consegue envolver mais a sociedade, consegue envolver mais a juventude Então, está aqui o uniforme da equipe do Juventude É um prazer estar podendo colaborar e contribuir com a juventude E desejo a todos vocês um brilhante campeonato Agradecer aqui ao Raimundo Helder pela presença, secretário de esportes Ao nosso grande vereador Rosneiro do Lima Júnior Freitas e a todos que estão aqui nesse momento Participando dessa entrega Carlinho, a importância, recebendo agora um terno aqui do empresário Carlos Kleber Boa tarde Satisfação muito imensa, né? Onde eu estava há 10 anos parado e ver esse time voltando de novo Com um material muito lindo É emoção Mas agradecer aqui ao Carlos Kleber O cara que é um batalhador pelo esporte, entendeu? E ele faz tempo que eu não me conheço, são os amigos Na hora que eu pedi, não me deu esforço E agradecer mais uma vez E a turma aí que está fazendo essa juventude Que nós não tínhamos nem um jogador, Carlos Kleber Olha aí, Matan já É, é Entendeu? Time de tradição, sempre vem jogador Onde disseram que a juventude não formava um time, entendeu? Nós já temos quase 20 Então, eu acho que a juventude tem respeito, cara Entendeu? E muito obrigado pelo material Com a palavra, Chaparral Ai, Chaparral Boa noite, obrigado aí, Carlos Kleber Pela participação e ajudar nós Como sempre, Carlos Kleber Toda vida que nós procuramos Ele toda vida ajudou nós Então, mais uma vez aí, Carlos Kleber Muito obrigado Pela presença, pelo apoio E contando com você no campeonato Obrigado Beleza, gente Maravilha Tá bonito o tempo? Tá bonito, lindo, lindo, obrigado Carlos Kleber, no dia da estrela vai aparecer aí, né? Eu sou Vai aparecer mais nós Nossa estrela E aí, secretário do Desporto, Raimundo Helder Entregue de terno à equipe do Juventude É uma alegria a gente estar aqui participando Aqui porque a equipe do Juventude é uma equipe que tem a tradição aqui no nosso município Tinha parado aí por alguns anos Estava voltando as ativas aí A gente vê aí É uma pessoa que tem carrinho Que é um grande esportista Estava afastada aí um bocado de ano E a gente está aí à frente Então, queria parabenizar a equipe do Juventude Como também ao empresário Carlos Kleber Que está dando esse incentivo, esse apoio Às equipes aqui do nosso município Quando a equipe aí do Juventude recebeu um lindo terno aí Para disputar o campeonato Então, parabenizar a equipe do Juventude Como também a pessoa do Carlos Kleber Por esse apoio ao esporte do município de Salonete Ao lado também está ele, o vereador Rossi Dando Lima Entrega de terno aqui à equipe do Juventude Olha, Anto Elano É uma satisfação muito grande Poder a gente retornar aqui Ao campo da Santa Tereza E voltar à Santa Tereza É relembrar o início do nosso futebol E também, voltando aqui ao lado do Carlos Kleber Do Raimundo Helder Eu quero aqui parabenizar o Carlos Kleber por esse trabalho Desde quando chegou em Salonete Sempre está com disponibilidade Está presente nos momentos importantes do nosso município Portanto, também parabenizar o Juventude É uma alegria muito grande poder ver o Carlinho Retornando a comandar o Juventude Como bem falou, o Carlos Kleber É um Juventude de tradição E para mim é uma satisfação muito grande Poder estar ao lado aqui do ex-secretário de Esporte Raimundo Helder Ao lado do empresário e ex-vice-prefeito E prefeito de nossa cidade O amigo Carlos Kleber Sempre presente, apoiando o esporte do nosso município Valeu, Rosneudo Valeu, Carlos Kleber E também Raimundo Helder Valeu, Rosneudo